Olá, sou Nália Nunes, daqui do Rio de Janeiro. Faço várias apresentações de dança e venho aqui participando dessa maravilhosa campanha do Outubro Rosa para alertar você, mulher, para se cuidar, para se amar. Tenho compromisso com você, cuide-se, procure fazer uma visita seu médico, fazer seus exames todos em dia, cuidar de você, não só da parte física, mas também da parte espiritual. Faça alguma coisa que você goste, faça caminhada, artesanato, tantas coisas que você pode fazer para mudar a sua história. Então, faça o que você goste, se cuida, se ame. Você é muito importante para alguém. Então, esse alguém está esperando você se cuidar. Você precisa lembrar de você. Um beijo no seu coração.